Vai, 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 vai... Já desce, já desce Na moral, na moral, na moral Não, não vai não, pera aí, pera aí, deixa eu dar um pipoca na perto desse cara aí, ó, eu... Calma, 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 rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão, marcha! Cê é louco, mano, encostamos aqui no barracão Já descarregamos a grana das caminhonetes O bagulho tá ali, os moleques tá só contando a grana ali Vamos repartir pra cada um agora, certo? O bagulho é o seguinte, mano Tava dando uma olhada aqui no meu biriri aqui E vai ser logo hoje Hoje vai ser o fim daquele comandante safado Hoje não vai ter jeito, parceiro Esqueça tudo Vou encostar ali com os moleques ali Vou logo buscar uma nave também, compai, mano Os caras lá, os caras tá só contando as notas No bagulho Aê, família, forte abraço aí Tô guardando um pouquinho aqui no bolso Pode pegar aí, parceiro Pode pegar que é tudo nosso, entendeu, Zico? Obrigado, forte abraço O bagulho é o seguinte, parceiro Você não foi com nós na responsa lá Mas você vai ali comigo logo buscar a nave Vai lançar logo uma Porsche Certo, parceiro? Tô aqui, parceiro, mais de um milhão Só nessa caixa aqui Mais de um milhão, parceiro? Rapaz, é isso mesmo Se eu fosse o seco, eu tinha esperado passar logo na TV Que você só logo ia saber o valor exato Que os caras já logo soltam, parceiro Tá ligado? Não vai nem contar Fica de olho aí na TV, tá ligado, cuzão? E o bagulho é o seguinte, parceiro Pega uns 500 mil aí pra mim aí Joga ali nessa mochila aí Dessa mochila aqui, gordinho Tá nas minhas costas aí, parceiro Deixa eu pegar aí o bagulho aí Deixa eu pegar a mochila aqui também Pega lá, pega aí, pega aí Pega a mochila aí O bagulho foi cena de filme, hein, vilão Cê é louco O bagulho foi mil graus aqui, ó Pronto, a mochilinha tá aí Tá com 500 mil aqui, gordinho? Tá, parceiro Pera aí, pera aí, meu mano Mas cê sabe quanto tá com o dinheiro mesmo, GG, ou não? Obrigado, né, parceiro? Não tá isso mesmo É, não, Fabi, é pra vocês cê sabe não E aí? Deixa eu falar um bagulho pra vocês aqui Calma, parceiro Calma, dá uma segurada na emoção aí Deixa eu falar um bagulho pra você aí, parceiro Aí, ó O bagulho é o seguinte Vou guardar aqui Vai colocando aí as notas aí, parceiro Quanto? Mais ou menos? Pega aí uns 200 mil traque caba aí Dessa bolsa aí, parceiro Tá tudo enroladinho Dá de boa E o bagulho é o seguinte, ó Pega esse bolão aqui, ó O GG e o cabelinho fica aí Qualquer fita manda um rádio pra nós, parceiro Demorou Isso mesmo Já botou fogo nas caminhonetas já ou não? Já, parceiro Já, foi tudo de ralo já Fechar a bolsa aqui Daqui a pouco passar na TV, né? Você tá doido Então é isso mesmo, vai encostar lá Vai lá, vai na fé, mano Qualquer coisa abrir pra nós, demorou? Aê, parceiro Isso mesmo Fechou a bolsa Fechou Tá aberto ou tá fechado aí, meu mano? Fechado, tá fechada Agora abre o bagulho Vai cair as notas Aê, vamos embora Aê, qualquer fita passa um rádio pra nós, entendeu, parceiro? É isso mesmo Vai lá, vai na fé E ó, chegar aí eu tenho uma ideia de progresso pra nós aí, entendeu? Entendeu, vai lá, meu mano Vamos logo passar um rádio, tá atrasando nosso lado É isso aí, vamos postar lá Vamos lá, parceiro Buscar o bagulho E esse taigão aqui, você pegou na pista esse aqui, parceiro? É dos parceiros lá da favela, o menor deixou lá na loja O menor? É Ah, isso mesmo O bagulho aqui é nada, meu pessoal Tô ligado Neurose, você fala Neurose Ô, monstro Vamos lá o bagulho pra você, parceiro Vamos lançar a nave, certo, meu mano? E cola com nós que é sucesso, parceiro Você vai ser logo próximo Pode ir pra Demorou, mas Qual a nave que você tem vontade de ter, parceiro? Fala pra nós Ah, uma evoca, eu acho Uma evoca, parceiro Então é isso mesmo Ah, vai, não corre Atrai pro C aí, entendeu? Uma evoca é uma porchona Uma porcha, boqueta também, parceiro? É Pode ir pra Evoca é chumbo, tá ligado? Não, ah, não Essa daí é a pura, parceiro Mas você quer o bagulho zero, você fala Zero, lógico Senão eu pego o Nivus, então Vinte e dois Isso mesmo, parceiro A ave também, não é não? Ó, depois vai ter logo Algumas missões pra nós ali Rondos, bagulho E caixa Vou envolver você, parceiro Você tem disposição ao bagulho ou não, Zika? Lógico Você já viu lá que eu sou pé na porta, né, mamãe? Então é isso mesmo Pé na porta Vambora Vou encostar aqui na agência Do fio de quem? Do notebook Esqueça tudo Um monstro Quem tá é nós Só o comando aí, não é? Apesar que ela não tem dinheiro, não Não é nada, parceiro Tá ligado Aí, ó Só tem uma Porsche aí vendendo Vai ser ela mesmo, parceiro Vou encostar a Taigão aqui Você leva o Taigão e bora depois Os caras levam os caras pra lavar, né? Né, parceiro Vamos ver aí Deixa eu guardar a peça aqui, né Pra não chamar muita atenção, cuzão Cadê o bagulhão? Ali, olha o bagulhão ali, ó Olha o que pode passar, parceiro, ó Aô, parceiro Bom dia Opa Muito bom dia Beleza Qual carro você tá tendo aí pra vender aí, parceiro? Nave A nave Mais nave Blindada Ó, no momento a gente só tem essa poxa aqui, só Essa daí? É Todos os outros carros foram vendidos, tá? Posso entrar aí pra dar uma olhada na nave? Claro Pode ficar à vontade Pode dar uma olhada aí, parceiro O bagulho Quanto você tá querendo nessa, bichão? Zero KM, parceiro Essa é zero, sua pura É o seguinte Tô pedindo 350 nessa daí 350? É Ah, no dinheiro Tem um desconto pra nós ou não? Ah, à vista Um brinde À vista É, à vista Dinheiro vivo Na hora, na hora Não tem esses dixos não Olha aí, ó Tem um desconto Ó lá, ó lá Ó a grana lá, tá vendo lá? Ó, tô vendo Aqui na mochila, aqui nas costas tem mais também A gente dá pra fazer o seguinte Dá pra fechar por 330 aí É blindada? Joga as notas pra ele lá, parceiro Toma aqui a mochila aqui, parceiro Ó, vai fechar o bagulho agora, entendeu? Vou deixar até a bolsa aqui pra você, parceiro Deixa a bolsa lá Boa, boa, alguém na rádio aí? Deixa aí Ô, parceiro Fala aí, filho Então, o cara falou aí Que os polícias já vão pegar a audioeira aí Pra ser, mano Demorou Demorou, parceiro É isso mesmo Falou Aê, vou levar o bagulho aí, entendeu, parceiro? Pode levar o seguinte Depois você só passa aqui, tá? Pra gente acertar a linkação da documentação do veículo Deixei o dinheiro lá Beleza, é nóis, hein? Tamo junto aí, parceiro Falou Vamos embora Vamos embora, parceiro Estoura uma boa Fala Esse bagulho é nada Então, pega o taigão aí agora O taigão lá Pega o bagulho lá, parceiro Pega lá Vamos levar o bagulho Vamos subir agora Que agora vai ter logo as ideias responsa pra nós Certo, vagabundo? Isso mesmo Vamos subir lá pro QG lá Vamos embora Vamos embora Aê, mano Deixa eu ver se a molecada já encostou ali Tá ligado? O bagulho e o QGzão aqui Tá daquele jeito, hein? Já vou passar as ideias pros moleque Porque esse frango hoje vai ser o fim dele, mano Olha os caras aí Aê, rapaziada Forte abraço E aê, já entocou lá o caminhão lá? Já, ô Tá lá entocado o bagulho lá, truto Tá, isso mesmo Deixa eu falar o bagulho de você Maciota, maciota Vai passar um comédia aí, certo? Que tá no nosso pé de uns dias Já estourou a favela várias vezes Entendeu, parça? Demorou E, mano O bagulho vai ser pouca ideia pra esse ganso aí Entendeu, família? É isso mesmo, truto Vamos lá Presta atenção O bagulho vai ser o seguinte, rapaziada Vai na poste, boqueta, certo, mano? E um vai na motoca aí Algum vai na Hornet aí Quem quer ir na Hornet? Eu já vou nela Vai o Fugino É isso mesmo Mas peraí Desce o bagulho e desce aí Vamos conversar aqui O bagulho seguinte, parceiro O papo é o seguinte, rapaziada O cara vai tá chegando na casa dele, certo, mano? Daqui a pouco Vai jogar o carro na frente E mandar ele entrar no carro Vamos levar ele pra qualquer matagal aí, tio E passar o cara Passar? Tem conversa? Tem conversa, rapaziada Demorou Demorou Vamos lá, família Vamos embora Vamos embora Entra na poste aí Alguém vai na Hornet aí Na frente aí Vamos que vamos Vamos embora Vamos embora, família Marcha Na casa daquele verme Com os dois pés na porta Entra aí, parceiro Entra aí Entrou aí, Zica Vamos embora Vamos embora Vai na frente, vai na frente, parceiro Vai na frente Vai na frente Tá chave, parceiro Tá mó breque Vamos embora Porte zona O que você achou da poste, parceiro? Você que já dirigiu o bagulho Louca, né, patrão? O bagulho é daquele jeito, né, parceiro? Chave de enquadro é essa, hein? Ah, pura Vou encostar pra lá A goma desse comédia aí Que hoje vai ser o dia dele, parceiro Vamos embora Olha aí, pra você ver Os caras trazendo demais do nosso lado já, mano Cadê? Deixa eu ver Bagulhão Bagulho é coma, hein? Daquele jeitão, hein, parceiro Vou sair aqui Tem que sair de quebrada Aê, parceiro Vai quebrar o vidro do bagulho, tio? Bagulho é zero, tio Foi o vidro não, tá, louco? Acho que o bagulho é macião É isso mesmo Derrubou a garrafa que tinha aí no fundo Aê, parceiro Garrafa, cheia de uísque aqui, louco Rapaz Aê, parceiro O bagulho tá legal, não Vamos encostar lá na goma desse cara Aê, família O bagulho é o seguinte, mano Vamos entrar dentro do carro aí Vamos descer Vamos descer Entra aí, entra aí Que o bichão já deve estar chegando na goma dele já, parceiro Entra aí, cabelinho Vamos bora, vamos bora Vai, 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 gordinho Vai, gordinho Na frente Gordinho, rapaz Calmou, calmou, calmou GG, gordinho Vai, 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 vai Aê, parceiro Vai, vai, vai Perdeu, perdeu Desce o bagulho Vai, 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 vai Já desce, já desce Na moral, na moral Entra na porta Entra na porta Calma aí, vai, frango Fica parado Vai, vai, vai Entra na porta Fica parado Pega ele nas costas Pega ele nas costas Vai, vai Entra na porta Entra na porta Você tá lembrado de mim, né, Comédia? Tá lembrado de mim, né, Comédia? Você tá ligado, né? Da última vez você escapou, parceiro. Mas dessa vez você não vai escapar, não, seu Comédia safado. Dá um tapa na cara desse cara aí. Dá um tapa na cara desse cara aí, parceiro. E aí, Comédia? Qual que é a fita? Vai ficar ligando pros outros agora, parceiro? Tá mirando só a cara. Fica suave, parceiro. Fica suave. Vem, vagabundo. Abandona essa caminhonete aí, que o bagulho tem rastreador, tio. Vai arrastar nós. Deixa esse bagulho abandonado aí. Pega aqui, GG. Vambora, 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 vambora. Vai pensando. Eu já tenho a foto de todo mundo de vocês, rapaz. Ah, parceiro. Essas fotos aí vai pra outra. Já explode. Volta a dimensão, parceiro. Entendeu? Vambora. Aí, LT. Vamos jogar ele pra dentro desse mato aí, parceiro. Vai ser agora. Antes, vamos dar um pau nesse Comédia, certo? Antes, deixa eu dar um pau nesse Comédia. Deixa eu subir pra esse Matagal aqui. Ele acha que a gente tá brincando aqui. É o crime, rapaz. Aí, parceiro. Fica na moral aí. Fica na moral, tio. Vamos subir pra cá, rapaz. Vamos subir pra cá. Vai reta aí, mano. Falando é com o crime, tio. Tá brincando inteira com nóis, Jara? Fica quietinha aí, tio. Buda mole. Buda mole. Buda mole, é. Buda mole. É um crime, truque. Vamos na mão nós dois, então, parceiro. Antes de vocês me desse pra melhor, vem cá, Comédia. Vem cá. Vem cá, vagabundo. Cadê você? Tá metendo louco? Tá metendo louco? Tá metendo louco, tio? Bate nesse cara aí, família. Aí, ó. Vai, comédia. Você tá atrasado nós, ó, seu merda. Você é um verbo. Vou pegar esse frango aqui. Aí, ô, comédia. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, safado. E aí, comédia. E agora? Comédia. Tem o que pra falar pra nós? Tá ligado que chegou seu fim, né, comédia? Não vai fazer nada comigo, não, rapaz. Vai, não, não vai não. Pera aí, pera aí. Deixa eu dar um pipoca na perda desse cara. Aí, ó. Aí, ó. Vagabundo, aí, ó. Ai, 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 ai. Pelo amor de ser trouxa aí, ó. Chegou seu fim, comédia. Você não atrasou nós várias vezes aí, comédia? Tem mais alguma coisa pra falar, truta? Fala pra nós. Fala que nós é monstro. Então, um, dois, três, tchau. Vai ser ligado o quê, parceiro? Aí, ô, comédia. Vambora, 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 vambora. Vou dar um confé. Já era, pô. Já era. Vambora, tio. Bora. Já era, tio. Comédia. É, parceiro. Desce do bagulho aí, tio. Desce do bagulho aí, tio. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 antes que der ruim. Vamos sair fora, vamos sair fora. Eu confere no bagulho ainda. Você é louco, mano. Isso aí eu chego ao fim desse jeito, parceiro. Você é monstro, você é monstro, parceiro. Agora você mostrou que você é monstro. Calma o monstro, calma o monstro, tudo no controle, parceiro. Matei logo o polícia, tio. Aí, já fez uma pra nós, entendeu, parceiro? Isso mesmo, só bom. E não foi qualquer não, tio. Foi o comandante da polícia, parceiro. Quem tá é eu, tio. Quem tá é nós. Quem tá é nós, tá ligado. Vamos embora. Tchau.